Sejam muito bem-vindas ao podcast Dermatopapers. Aqui discutimos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Virginia Paiva. Eu sou Luís Lessa. Eu sou Jéssica Guido. E o assunto de hoje é Por que a dermatologia é a melhor especialidade médica? Uma coisa bem legal que a gente conversa, inclusive, para quem está ainda na escolha da especialidade, que chegam nos perguntando como é que a gente escolheu, se sempre soube que seria dermatologista. E aí eu vou querer conversar aqui entre vocês, de boa, sem ferulas, por que vocês escolheram dermatologia como especialidade? Era uma coisa já firme desde o início da faculdade? Ou foi o caminho que os levou para tal? E aí, Luís, me conte aí sua história. Como você chegou até aqui e como é que você atua na realidade com que você trabalha hoje em dia? Na verdade, eu nunca pensava muito em dermato, não. Eu, quando assistia as aulas na faculdade, me coçava com as fotos ali, dizendo, nunca que eu vou fazer dermato. Me coçava, né? Via uns cabelos e já estava se coçando. Poxa, mas tá. E aí, eu sempre quis fazer clínica médica, reumato. E quando eu me formei, eu fiquei trabalhando no PSF. E aí, eu vi que a clínica médica realmente não era o caminho para mim. E eu tentei pesquisar outras especialidades. E aí, eu me deparei com tudo isso aqui que a gente falou, né? Que tem várias áreas da atuação, com diagnóstico rápido, resolutivo. E aí, me identifiquei com a dermato. Comecei a estudar mais lá no PSF, quando depois que eu comecei a estudar. Aí, eu comecei a dar diagnóstico de rancenias e tudo. Comecei a me empolgar. E aí, nesses três meses aí, antes da prova, eu disse, não, vai ser dermato. E aí, escolhi. Consegui passar logo no primeiro ano que eu escolhi. Entrei lá no HC. Comecei minha residência. E aí, dentro das grandes áreas da atuação, que a gente falou, eu disse, olha, plantão, eu não quero de jeito nenhum. Então, meu foco é ambulatório. Ambulatório e dermatologia clínica. É o que eu mais gosto, é onde eu me acho. E é aí que eu estou até hoje. Muito bem. Se arrependeu? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E, Jéssica, amiga, como foi que você chegou até essa especialidade? Foi um caminho linear ou tortuoso até aqui? Não, bem tortuoso, bem tortuoso. Na verdade, eu entrei na faculdade querendo ser pediatra. E aí, depois, quando eu fui fazendo pediatria, achei muito difícil ver criança doente. Sofrimento, né? Sofrimento maior. Para não deixar pediatria, eu comecei a estudar cardiologia pediátrica. Comecei a fazer parte de grupo de estudos. Super light. Só que não, né? E aí, eu pensei que eu não ia conseguir. Era muito... E aí, eu paguei a disciplina de dermatologia lá no Universidade Federal do Pernambuco. E me encantei. Eu fiquei encantada logo na primeira ambulatória quando eu vi que o médico olhou e deu um diagnóstico. E prescreveu. E fazendo, tipo assim, a clínica sendo muito soberana. E aí, eu comecei a estudar e gostava bastante. Era na época, na faculdade da gente, era no nono período que dermatologia era ensinado. E aí, eu decidi, no nono período, que ia fazer dermatologia. Fiz um caminho também não tão linear. Eu fiz clínica médica antes. Mas eu acho que também agregou muito no meu conhecimento, justamente por ser um órgão que a gente tem repercussão de todos os outros sistemas. Então, eu fiz clínica médica para depois fazer dermatologia. mas também sou do ensino, como você. Sou professora de dermatologia por gostar tanto da especialidade. Então, eu acho que meu caminho não foi tão direto, mas eu cheguei no objetivo, assim, que eu almejei. Então, hoje você trabalha na assistência e no ensino. Na assistência e no ensino. Exatamente. Exatamente, sim. Que bom. E, Virginia, conta aí o seu relato, sua história de vida, como chegou até aqui. Então, acho que o meu caminho foi um pouquinho mais tortuoso que os meninos. Porque, na verdade, eu também entrei na faculdade pensando em fazer pediatria, mas depois desisti completamente, porque realmente eu acho que aquele sofrimento, né? Assim, você cuidar de criança doente, né? Não dava pra mim. E aí, terminei a faculdade sem saber o que eu ia fazer. E, claro, quem não sabe o que vai fazer normalmente vai de clínica médica, porque vai ter depois da clínica médica várias possibilidades. Isso. E não sabia o que queria por ter afinidade com várias ou era nenhuma? Não, porque eu gostava de tudo um pouco. Então, eu não conseguia saber o que é que eu queria ser, sabe? Então, eu decidi fazer clínica médica porque eu pensei assim, não, vou fazer clínica médica e aí depois eu vejo qual é a especialidade da clínica médica que eu mais gosto. e aí, escolho, né? Pra ser especialista. Só que aí veio a formatura, isso foi no final da faculdade, né? Veio a formatura, a gente começou a trabalhar em plantão. E plantão, pra mim, plantão de urgência foi uma coisa assim, muito frustrante. Foi, assim, pra mim, uma péssima experiência. Eu, inclusive, fiquei pensando que eu tinha feito a faculdade errada, né? Fiquei pensando em fazer outra coisa, só que aí eu pensava, ah, ok, vou fazer outra coisa, mas vou fazer o quê? E não achava nada. Fazer o quê? Eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. Então, e aí eu fui conversando com minhas irmãs, minha irmã me deu a opção de fazer rádio, né? Porque era uma especialidade que era mais tranquila, né? Que não tinha os pacientes realmente, assim, muito graves. E aí, eu fui acompanhar um tempo o pessoal do IMIP lá, mas aí também não bateu comigo, porque, assim, eu gosto do paciente, sabe? Radiologia. Da consulta. Isso, eu gosto da colátula, da interação com o paciente e tudo. E aí, acabei decindo fazer dermato. Depois que eu pesquisei como era a especialidade, que era uma especialidade que não dava plantão, então aquilo, assim, brilhou o olhinho, né? Não dava plantão. Sim, achei, né? Achei. E aí, teve todas essas coisas, ah, não vai ser uma coisa monótona, né? Eu posso fazer muitas coisas, né? Tem a parte cirúrgica que eu gostava, mas ao mesmo tempo, assim, eu também não gostava, assim, de procedimentos muito demorados. Sim. Sabe? Tem cirurgia geral. Então, era uma coisa que eu não gostava. E eu pensava muito na maternidade também. Sim. Porque era um projeto de vida, uma coisa que eu queria ter como prioridade na minha vida. E eu acho que a dermatologia se encaixou, porque, assim, como a gente trabalha mais em consultório, a gente consegue organizar horário, né? A gente consegue, né? Se organizar pra levar na escola, pra buscar na escola, né? Pra ter mais tempo com as crianças. Não trabalhar final de semana, depois que a gente se estabelece, né? Na profissão, a gente consegue, graças a Deus, ter todos os finais de semana livres. E aí, foi isso. Mas hoje eu sou extremamente feliz, né? Trabalho no consultório, mas também tô lá no Hospital das Clínicas com vocês. E é um prazer também ensinar nessa especialidade linda. E, realmente, assim, foi um caminho meio tortuoso, mas valeu muito a pena. Eu esqueci de contar uma curva que eu fiz também no meu caminho. Conta, conta. Que foi, quando eu fiz clínica médica, às vezes você abre o leque tanto que você perde um pouquinho o foco. E quando eu fiz clínica médica, eu me apaixonei por oncologia. E aí, eu cheguei a fazer prova de residência de oncologia paralela a dermato e passei em oncologia. E no dia da matrícula, eu não tive coragem. Eu já tenho a experiência de trabalhar com a equipe de oncologia. Mas aí, foi quando eu vi que dermato também poderia. Então, a gente tem a parte da oncologia cutânea. Isso, exatamente. Então, a possibilidade de ter uma especialidade que eu ia cuidar da criança que eu gostava até o idoso. De eu poder fazer procedimento cirúrgico, de ter dermatologia pediátrica, parte infecciosa, parte neoplásica, a parte inflamatória, a parte reumatológica. Aí, realmente, eu disse, não, vou fazer esse caminho. É a pluralidade, né? Eu acho, assim, das possibilidades. E aí, a gente faz de tudo um pouco. Ah, exatamente. Exatamente. Funcional, eu diria, né? Nossa especialidade. Eu não lembrei dessa parte dos plantões, mas isso aí aconteceu comigo também. Assim que eu me formei, aí, todo mundo já, né? Quero adiantar a formatura pra pegar plantão e eu já fazia. Meu Deus, esse povo tá tão apressado com plantão, né? Tô muito afim, não. Tô muito afim, não. Aí, eu acho que eu dei uns quatro plantões, assim, depois que eu me formei. Aí, num plantão que eu saí da UPA quarta-feira de cinzas. No estacionamento desse solo, nunca mais eu piso num plantão. E aí, eu fui atrás do PSF, onde eu comecei, né? Aí, já descobri no PSF depois que, além do plantão, eu não gostava, né? Da parte de clínica, tudo esse pronto, né? Agora, o que é que eu vou fazer? Não gosto de plantão. O ambulatório também eu não tô gostando. Mas aí, veio a Dermato e limpou tudo isso e achei... Me achei na medicina também. Então, a Dermato, ela é... Surpreende muito depois que a gente entra. A gente acha que é uma coisa que quando a gente entra é um mundo cem vezes maior. Isso. Então, pra mim, foi o supra-sumo, assim, da medicina. Eu achei na Dermato mesmo. Mas e você, Claudinha? Tô curiosa aqui pra saber se o seu caminho foi retinho ou torturoso? Foi não. Foi quase um abismo, assim. Quase suicida. Brincando. É assim, eu sempre fui bastante estudiosa durante o curso médico todo e era aquela que se encantava com tudo, né? Tipo, paguei a disciplina de psiquiatria. Eu vou fazer psiquiatria. Adorei estudar psiquiatria. Mas aí, eu fui, né? Na parte prática, vi uma pessoa com destúrido psiquiátrico, não ficava muito à vontade. Eu digo, não é aqui. Ia pulando de galho em galho, mas o conteúdo de muitas áreas me encantava. Então, eu ficava, eu digo, pagava uma disciplina, eu passava por um estágio, eu digo, vou fazer isso. Aí no próximo, pode ser isso também. No outro, eu digo, vou considerar. Então, no lugar de encolher e afunilar, eu ia aumentando. Isso tava me dando uma angústia. Que eu digo, no lugar de eu selecionar e reduzir as opções, eu tô aumentando e isso tá complicando. Então, vamos de leve. Vamos começar a eliminar. Eu lembro de alguns plantões de ginecologia e obstetrícia que eu fui, que foi a primeira coisa que eu cortei. Aquilo, achei aquilo terrível. Aquele ambiente insalubre. Sabe? Lógico, a gente sabe que tem a questão da assistência em serviço público ainda não é considerada ideal. Então, quando eu vi aquelas mães em trabalho de parto gritando, aquele caos, aquele cheiro de líquido aminiaótico, de sangue, aquela sensação. Eu digo, ok, primeiro cortado. Isso não é pra mim. Já cortei aquilo ali. Com relação à cirurgia, não era o procedimento cirúrgico em si que me angustiava. Era a demora, era a amorosidade de você aguardar sala de bloco cirúrgico. Em algumas áreas de formação, em alguns hospitais que a gente passa durante a formação do curso médico, é um ambiente, às vezes, um pouco insalubre na forma de lidar um com o outro. Isso a gente sabe que acontece no país todo. Isso. Então, aquilo não me atraía pensando numa execução de longo prazo ou pra trabalhar. Então, acabei ficando pensando em pediatria, clínica médica. Dentro da clínica médica, pensei em endócrino, pensei em hemato, infectologia, dermatologia, por que não? Mas não era uma coisa que eu paguei a disciplina. Uau, vou fazer dermato de jeito nenhum. E assim, a minha antecedência foi o último dia de inscrição da prova de residência médica. Onde eu coloco isso? Eu tô sendo bem sincera. Eu digo clínica médica, pediatria, dermatologia, unidonite, não foi tanto assim. Mas eu digo, eu vou fazer dermato. Eu acho que é o que é mais amplo. Eu atendo, como disse Jéssica, criança e adulto. Eu faço o procedimento diagnóstico, dá uma autonomia. Você não fica necessariamente refém de plantão, como a Regina também pensou. Então, eu acho que é o mais fácil de acertar. Mas não foi absolutamente com segurança que eu marquei esse X. Mas sabe por que isso? Porque você não tinha visto esse podcast. É isso. Você não vai mais tê-la. Sem dúvida. Mas assim, cria uma insegurança. Eu digo, vou lá encarar o concurso mesmo para dermato. Não me arrependi. Entrei. Como o Luiz diz, a gente chega na residência, começa as sessões iconográficas, discussão de diagnóstico. Eu digo, estão mentindo. Como todas as 20 pessoas aqui estão dizendo que é tal diagnóstico, eu não estou vendo nada. Então, é um outro mundo que você acaba se inserindo. É uma amplitude muito grande de diagnóstico que a gente, infelizmente, na graduação e como generalista, às vezes, não tem conhecimento. Isso. Então, a gente, acho que volta a se reencantar quando entra na residência. Não é uma repetição da graduação. Isso. Você aprofunda num nível tão grande que aquilo ali, acho que faz brilhar os olhos. Então, eu não me arrependo de forma alguma. Adoro. Sempre gostei de ambulatório. Também. Eu sou tagarela. Então, gosto de conversar, bato papo com os pacientes. Isso. Então, uma coisa que eu acho que para todo mundo em casa, se não gostar de ambulatório, não invente de fazer dermatologia. Exatamente. consulta é fundamental. É fundamental. Então, para quem gosta de conversar, passar orientação, tirar dúvida, tem que gostar de consulta. Seja ambulatório, consultório, até para procedimento, você vai ter, no mínimo, um briefing com o paciente antes, uma conversa. Isso. Então, tem que gostar. Então, nesse contexto, eu acho que eu me encontrei. E, assim como Jéssica, além da assistência de conversar, a gente trabalha também em hospital universitário. Então, a gente naturalmente trabalha com ensino, a gente também é professor de universidade. Somos professoras. Então, isso acho que amplifica. A gente se sente meio pulverizado, distribuindo conhecimento. E aqui, mais ainda, com vocês que estão nos acompanhando. Não terão dúvidas que irão acompanhar nossa página, fazer dermatologia para quem pensa, ou trabalhar atuando na área com maior segurança. Essa é a ideia. Então, a respeito da dermatologia, a gente sabe que é a especialidade médica mais cobiçada, ou uma das mais cobiçadas no país. A gente visualiza isso pela grande concorrência de vagas em residência médica, pela concorrência em vagas de especialização. E os motivos para isso acontecer são os mais diversos possíveis. Então, resolvemos aqui conversar hoje com todos nós, quatro dermatologistas, para justificar o porquê dermatologia, sem dúvida, é a melhor especialidade, é a mais surpreendente, e argumentar com quem está nos assistindo por que isso é verdade. Então, vamos falar aqui. Jéssica, qual é a sua opinião dos grandes motivos da dermatologia ser uma grande área de atuação? Sem dúvida nenhuma é porque é uma especialidade de atuação clínico-cirúrgica. O que você acha sobre isso, Jéssica? Eu acho que esse é um dos maiores atrativos da especialidade. Eu acho que o fato do médico ter a possibilidade de fazer ambulatório, de fazer consultório, de, por exemplo, ter uma agenda organizada, e além disso, ainda fazer procedimentos cirúrgicos e estéticos, eu acho que acaba diversificando, deixando uma especialidade muito plural, muitas possibilidades. Eu brinco que, apesar de ser uma especialidade majoratoriamente de consultório, ambulatorial, o ósseo passa longe. A gente trabalha com diagnóstico muito rápido, a gente executa procedimento, então isso enriquece o dia-a-dia, né, de trabalho. Concorda, Luiz? Concordo, com certeza. É um, como tu falou, né, a gente não tem ósseo. A gente começa ali fazendo o diagnóstico de uma dermatite de sebo-reca, só olhando, aí o outro paciente, a gente passa um biológico, o outro é uma cirurgia, o outro é um botox, então a gente não para e tudo é diferente. Nenhum atendimento é igual. Exatamente. Outro grande motivo pelo qual a nossa especialidade é a melhor é que não existe na medicina especialidade mais resolutiva. Com certeza, né, porque a gente, além de diagnosticar, a gente trata muita coisa, né, além de passar, não só tratar clinicamente, né, de passar os tópicos, os orais, às vezes até prescrever biológicos que já são injetáveis, a gente pode fazer cirurgias que são diagnósticas e até terapêuticas, né, então assim, lá na consulta a gente vai dar o diagnóstico de um câncer de pele e ali mesmo a gente pode simplesmente fazer ex-series e ok, tirar o câncer de pele tratado, né, e resolver toda a vida do paciente. Com certeza. Então, a junção de ser uma especialidade clínica, cirúrgica e aliar o diagnóstico e a terapêutica eu acho que é uma grande vantagem da nossa especialidade, né, então você dá diagnóstico rápido, você executa o procedimento diagnóstico, você trata muitas vezes um pequeno procedimento até de imediato se for de pequeno porte e aí a gente consegue inclusive consagrar o resultado a olhos vistos, né, eu brinco não querendo discutir com nossas colegas endocrinologistas, mas eu não preciso esperar três meses para ver uma glicemia, uma hemoglobina glicada se esse tratamento funcionou, vai estar na cara. Então, funcionou, o paciente vai estar satisfeito, a gente visualiza aquilo. Não funcionou, se deu mal, a gente vai ter que retratar o, né, reconduzir, reconduzir. Exatamente. E isso tudo também porque é um órgão, né, é o órgão mais exposto que existe. Então, a gente consegue com uma caneta e com um papel fazer muita coisa com o que a gente estuda, né, executar uma medicina bem de qualidade. E outra coisa extremamente importante é que além da saúde física, a gente trabalha na nossa atuação com a autoestima dos pacientes. Então, isso é um ponto muito gratificante da nossa prática. É, pois é. A gente, assim, além de conversar com o paciente, né, a gente ter uma boa conversa, de ter uma consulta legal, o paciente, ele já sai melhor, a gente pode lançar a mão aí dos procedimentos estéticos, né, para melhorar a autoestima do paciente. A maioria sai bem feliz, né, no consultório. Isso. Bastante. Exatamente. E é interessante que na prática médica você consegue realizar muitos procedimentos não necessariamente vinculados ao hospital. Então, isso gera uma autonomia muito grande na sua área de atuação e também a gente sabe que a área de estética naturalmente tem um valor agregado comercial maior. Exatamente. Então, é uma possibilidade de uma maior rentabilidade na sua área de trabalho, né? Com certeza. Além da gratificação do paciente nessa área da estética, a gente trabalha também na reabilitação, tratar as consequências das doenças, tratar cicatriz de acne. Então, tudo isso a gente tem essa autonomia, né? Não é só o diagnóstico puro e simples. A gente faz o diagnóstico, coleta o material, faz a cirurgia de mais diversos tipos, né? Relete cirurgia, criocirurgia, cirurgia com laser, cirurgia tradicional. Então, assim, a quantidade de procedimentos que a gente faz, diagnósticos e terapêuticos também é imensa. Essa, para mim, é uma das principais qualidades da nossa especialidade. Perfeito, Luiz. Então, é clínica, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Muito bem lembrado. E outro quarto ponto, né? Por que que nós trabalhamos na melhor especialidade? Sem dúvida, é pela alta produtividade que a gente pode trabalhar, né? Então, a gente tem uma grande possibilidade de realizar um número elevado de consultas e de procedimentos pela objetividade, né? Do nosso tipo de trabalho. Principalmente a objetividade e também a gente tende a ter, não sei, operações, diagnósticos, coisas que a gente precisa de uma tecnologia muito grande. A gente consegue com ferramenta simples resolver muita coisa, muita coisa mesmo. Sem dúvida. A nossa inspeção é fundamental. Então, a gente com o dermatoscópio já faz milagre, entre aspas, né? Muita coisa. E é muito diagnóstico. Pequenos procedimentos a gente faz extremamente rápido. Existem procedimentos de minutos, né? Que a gente pode agregar numa própria consulta. Isso tudo aumenta a produtividade e pode aumentar a rentabilidade se o paciente, ou se o paciente não, se nós, colegas médicos, quisermos trabalhar com esse tipo de volume. Então, isso é um potencial positivo se for a escolha do colega. Isso, né? Exatamente. O que mais? O que é que podemos ainda conversar das nossas grandes vantagens? Luiz, eu brinco que na medicina existem máximas, né? Principalmente na área clínica, né? Que a anamnese é fundamental. A anamnese é o que gera o diagnóstico. Isso é verdade na dermatologia? Na dermatologia a gente tem aí uma inversão, né? Essa é a primeira coisa que eu digo para os alunos lá quando a gente dá aula. A gente está aprendendo na clínica médica, né? A anamnese é 80% do diagnóstico, tudo. Na dermatologia a gente tem uma grande inversão. A gente chega ali que o exame físico vai ser o principal para a gente. Na anamnese a gente faz uma coisa bem rápida, né? Há quanto tempo? Mais ou menos qual é a localização o sintoma que tem ali associado. Mas aí vai ser na morfologia da lesão na distribuição que a gente vai encontrar o nosso diagnóstico. Então esse poder que a gente tem de até ter o diagnóstico muito centrado no que a gente está vendo sem ter muitas confusões que às vezes os pacientes trazem com o que eles acham que entraram em contato mas que às vezes não tem muita coisa a ver com o diagnóstico a gente consegue se livrar um pouquinho desses fatores confundidores e ir ali direto muitas vezes até em menos de um segundo a gente consegue, né? Hoje em dia o paciente chega de máscara geralmente aí quando ele tira a máscara antes dele soltar às vezes a gente já deu o diagnóstico. Então isso daí pra mim é o que mais me encanta na dermatologia é ser esse diagnóstico assim de bate e pronto. Isso. E às vezes os pacientes até esquecem das coisas principalmente no caso de farmacodermia, né? É bem comum a gente questionar e perguntar de novo se tomou alguma medicação e o paciente negar mas a clínica quando a gente examina é típica, né? A gente acaba fechando nosso diagnóstico e é bem comum os pacientes e depois eita doutora foi mesmo depois eu me lembrei que eu tomei uma de pirona que eu tomei uma de formatório né? Então realmente nosso exame físico é essencial. Perfeito, né? A gente diz que no contexto geral da medicina é anamnese, queixa exame físico acho que na dermatologia a gente pode colocar exame físico exame físico exame físico depois a história do paciente Então o valor da nossa inspeção do nosso exame físico é muito grande e isso agrega uma importância ainda maior da nossa especialidade que dificilmente tomam o nosso lugar com segurança e mesmo o paciente contando com vários vieses então a gente tem uma autonomia de diagnóstico muito grande isso aí é fundamental e além disso alguns acham que a pele é um órgão muito superficial muito simples mas na realidade é um grande órgão que traz uma interface com todas as outras especialidades então isso é uma coisa muito interessante a gente tem que saber muita medicina para fazer uma boa dermatologia não é verdade, Jéssica? Exatamente se a gente for analisar bem a pele a gente vai saber até a conexão dela com o cérebro com os outros órgãos internos é sítio de metástase é um órgão que ele tem muito está muito relacionado a doenças ocupacionais por exemplo ele também é um dos principais órgãos que a gente se fosse pensar a interface qual a especialidade médica que não prescreve remédios e aí quando a gente começa a raciocinar que a pele é um dos sítios principais de reações adversas a drogas então assim muitas vezes aquela medicação que o cardiologista passou aquele ECA que ele passou ou a hidroxicloroquina que o reumatologista passou vai ter repercussão então eu acho que a pele ela faz essa interface muitas vezes faz com que a gente faça essa equipe multidisciplinar multiespecialidade para conseguir conduzir melhor o paciente então eu acho que eu acho linda e muito complexa né a estrutura da nossa pele isso e até em doenças sistêmicas principalmente com a reumato a gente ajuda muito no diagnóstico né porque a gente tem ali na pele alguns critérios por exemplo para lúpus que a gente precisa ajudar então não é simples né a dermatologia é especialidade linda gente a gente contribui com o diagnóstico muitas vezes com o prognóstico com o efeito colateral de droga então a gente acaba conversando né e trabalhando com diversas especialidades médicas isso enriquece muito nosso tipo de trabalho demais a gente consegue interagir ter essa interface com várias especialidades conhece muita gente aprende muita coisa nova então a gente não fica ali muito fechadinho na nossa especialidade a gente sempre se comunica com as outras diariamente praticamente né e outra coisa importante da nossa área da atuação é que ela sem dúvida nenhuma requer uma grande experiência então dificilmente a gente vê colegas médicos metendo a colher interferindo muito nos nossos diagnósticos e condutas por que que isso acontece né a gente conhece e convive com excelentes colegas médicos clínicos pediatras ou de outros colegas de especialidade mas dermatologia é uma especialidade difícil então quem não visualiza quem não trabalha na prática quem não conduz tem muita dificuldade né de levar isso tudo a gente tem muitas armadilhas na verdade na dermato né a gente às vezes você pode até conseguir dar um diagnóstico mas o tratamento ele é cheio de armadilhazinha que a gente vai aprendendo no dia a dia da especialidade vendo muito paciente a variedade daquele mesmo diagnóstico é muito grande a gente vê muito isso na rancenias né que vai desde uma manchinha hipocrômica até uma infiltração difusa a gente tem os tons de pele diferentes que as doenças se apresentam de forma diferente então realmente é preciso bastante experiência pra você ir identificando todos esses espectros no começo principalmente da residência né a gente chega lá tudo é igual todo o pessoal chegava assim olhava tal coisa dizia meu Deus quando é que esse povo tá vendo isso pra melhor ou pra sempre mas com o tempo a gente vai vendo as nuances a gente vê que o diagnóstico nem sempre é aquele que tá na cara no livrozinho lá a gente vê o tempo de evolução das lesões tudo tem começo meio e fim então é o dia a dia a gente vai pegando essas nuances pra conseguir ir apurando o diagnóstico então realmente não é todo mundo que vê poucos pacientes dermatológicos dentro da sua prática que vai conseguir conduzir de forma efetiva isso sem contar que é a especialidade que mais tem doenças né então a especialidade tem mais de 3 mil doenças então quando a gente parte desse princípio fica até difícil uma pessoa que não tá vendo isso todo dia conseguir garantir uma resolutividade uma consulta de forma adequada com bom tratamento pro paciente né isso e dermato assim a gente sempre fala que dermato é detalhe né e detalhe a gente não aprende assim de uma hora pra outra né então tem como o Luiz tava falando a gente tem muitas lesões que são muito parecidas mas a gente busca ali o detalhe que diferencia né às vezes é o tipo de descalmação é a morfologia da descalmação isso a gente vai aprendendo na prática né no dia a dia que a gente pega essa experiência isso a gente conversa até com os exidentes né o paciente tem 30 lesões né doutora qual é que eu vou visualizar procure uma típica a gente tem que examinar o paciente inteiro vai procurar a característica minuciosa que vai conduzir ao diagnóstico então não é uma coisa simples que vem já pronta com aquela lesão típica clássica então a gente sempre tem que lembrar doença dermatológica é comum o mais comum não só na nossa área como em várias outras é que doenças comuns podem vir como manifestações atípicas incomuns que isso é mais frequente do que as doenças raras então isso requer uma grande experiência e isso valoriza ainda mais a nossa especialidade isso aí não tenho dúvida e seguindo ainda para eu acho que um grande tópico né da grande vantagem da nossa área eu acho é que mais um mais um mais um mas para fechar mas que sem dúvida nenhuma nós trabalhamos na especialidade com a maior clientela eu não tenho dúvida nós temos o maior público exatamente todas as pessoas são pacientes em potencial isso eu não tenho dúvida porque que isso acontece é porque vejam só todo mundo tem alguma queixa normalmente né ou na pele é um sinalzinho é uma manchinha que apareceu uma coisa que está incomodando né ou alguma lesão na unha ou cabelo né queda de cabelo mesmo é uma coisa super frequente ou a gente quer ficar mais bonito também obviamente não tem problema nenhum eu brinco porque outras áreas na realidade muita gente corre para ser cliente ou paciente daquele tipo de médico né ninguém quer ser paciente oncológico por exemplo né pode se criar uma necessidade mas você não vai como um cliente natural dermatologia não você pode ter doença ou não ter doença você muitas vezes trabalha muito com os cuidados diários então você pode simplesmente ir para uma consulta para receber uma orientação de cuidados gerais para melhorar autoestima para ter uma intervenção estética e para a condução de doenças de intercorrências que são extremamente comuns isso a gente atende de bebê ao idoso isso exatamente então assim realmente a nossa clientela é qualquer pessoa paciente de dois meses recém-nascido já está 190 95 anos exatamente realmente a amplitude de público é muito grande a gente atende de 0 a 100 e simplesmente 100% das pessoas da face da terra então você que está preocupado com o mercado não se preocupem se a gente tiver uma grande área de autoração se além de trabalhar com seriedade a gente tem paciente eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso nos mais diversos ambientes que a gente vai do ambulatório para a enfermaria para a UTI então se você não gosta de ambulatório você pode ser ser um dermato internista não gosta de hospital fica só no ambulatório então você escolhe você vai ter um campo muito amplo para escolher isso aí sem dúvida a grande possibilidade de você achar uma coisa que você gosta é certo exatamente então para você que está em dúvida não ainda estou escolhendo estou terminando o curso médico terminei o curso estou pensando em fazer residência médica ou especialização considere dermatologia você não vai se arrepender então é isso pessoal aqui falamos sobre as grandes vantagens pelo qual a nossa especialidade é a melhor não esqueçam visualizem a gente no YouTube sigam nosso grupo no Instagram arroba dermatopapers esperamos vocês para vocês Tchau.